Oi meninas, hoje vim aqui para fazer o sorteio que eu tinha falado, que quem comprasse comigo nessa revista que foi mais voltada para o mês das mães, eu iria estar fazendo o sorteio dessa linda caneca personalizada aqui dentro desse coração está escrito hashtag melhor mãe do mundo aqui está escrito a moça escreve com três letras mãe, muito linda, lembrando que essa peça vai ao microondas então você prepara um bolo sobre um restinho de massa, você pode fazer aqui um bolo de caneca você pode fazer seu chocolate quente, aquecer seu café, seu chá, enfim, é uma peça de microondas estou fazendo o sorteio com muito carinho, quem não ganhar agora, gente, não tem problema quem comprar comigo na revista, sempre vou estar fazendo um sorteiozinho de um brinde para estar agradando a todas, então desde já eu quero agradecer a cada uma que comprou que Deus venha abençoar a vida de vocês, tá bom? então é isso, gente, aqui está todos os nomes já cortadinhos peguei essa tapoé transparente para estar fazendo o sorteio aqui dentro, tá? então essa tapoé aqui, vou deixar aqui visível para vocês verem, tá? então, gente, primeira cliente, né? Jane, vou drogar aqui colocando aqui dentro, gente, soltar aqui, Jane Dona Amara Dona Amara Adriana e quando eu for entregar aí os produtos, tá? quem ganhou já vou entregar a caneca junto, tá bom? Vera de escada então, vou dobrar aqui direitinho, sempre da mesma forma Alcione Lívia sempre vou estar fazendo sorteios, tá, gente? então, como eu falei, quem não ganhar agora, não se preocupe que pode ser da próxima então, essa aqui é Elenice Geane Paulo e Mila Lembrando, gente, que essa caneca aqui, essa é a minha, tá? essa aqui eu já me presenteei e a da sortuda que vai ganhar agora é essa aqui, que é da mesma caneca mas já está embaladinha aqui para presente, tá bom? então, vamos tampar agora a tapoé é bem grande, mas, né? foi a menor que eu encontrei transparente, tá? então, agora eu vou chacoalhar aqui e vamos ver quem vai ganhar essa caneca, tá? agora eu vou descampar aqui ó, gente, vou pegar qualquer uma aqui, tá? eita, veio dois então, deixa eu dar mais uma mexidinha ó, gente, vou pegar aqui pronto vamos ver quem foi que ganhou e quem ganhou a caneca foi Jeane tá, gente? então, Jeane, muito obrigada viu? aí, quando for entregar o seu produto seu presente vai junto, tá? muito obrigada continue comprando para concorrer a outros brindes a outros presentes aqui que eu vou estar sempre fazendo sorteiozinhos, tá? então, muito obrigada a todos que compraram e é isso, gente então, até a próxima, tá? tchau